Se o barulho das pás de um moinho de vento incomoda muita ave, centenas de aviões a levantar e a aterrar no Montijo, incomodariam muito mais. Em plena reserva natural do estuário do rio Tejo, 14 mil hectares de lesírias, teios, mochões, sapais e salinos. No que foi apresentado no estudo de impacto ambiental, as aeronaves iriam sobrevoar a área protegida, mal saiam da pista e, portanto, estão a uma altitude de cerca de 200 metros. Produzem níveis de ruído que, se sabe, fazem com que as aves sejam perturbadas, se desloquem, alterem os seus comportamentos. Portanto, haveria, certamente, um impacto negativo nesta avifauna que o estuário do Tejo, ou que a reserva e a área protegida do estuário do Tejo, foi estabelecida para proteger. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas chumbou há poucos dias a manutenção da Declaração de Impacto Ambiental daquele projeto aeroportuário da Margem Sul. Um dos nossos estudos, que, pelo que percebi pelos MED, é referido no parceiro do CNF, quantifica particularmente uma das espécies, o maçarico de bico direito, e os impactos nessa espécie. Só para ter uma ideia, no estudo de impacto ambiental, os impactos descritos para esta população, do maçarico de bico direito, seria entre 0,5% a 5% e nós quantificamos que isso, na realidade, seria cerca de 68%. Portanto, estamos a falar de números completamente dispares. Sofre muitas ameaças, desde logo sofre ameaças em termos de pressão urbanística. Há cada vez tentativa de se construir mais e mais nesta zona úmida, inclusivamente dentro da área protegida, do Sítio Natura 2000, da ZPE do Estuário do Tejo. Há pressões em termos de recriação, há cada vez mais gente a utilizar as zonas costeiras para fazer desportos aquáticos, por exemplo. Há pressões a nível da zona intertidal, em que há cada vez mais utilização de recursos em zonas que deviam ser interditas, nomeadamente a apanha de bivalves. Há pesca, há muitas outras pressões a acontecer dentro da área protegida do Estuário do Tejo. Por estes dias, e até março, os cerca de 30 mil maçaricos preparam o voo de 2.200 quilómetros, dois dias inteiros, até aos Países Baixos, para procriarem na sua casa de verão nirlandesa. Os meus colegas holandeses têm o maçarico como a ave nacional da Holanda. O grande bastião de reprodução na Europa Ocidental desta espécie é na Holanda. Esta população chegou a ter cerca de 200 mil avos, atualmente tem cerca de 66 mil avos adultas, portanto tem havido reduções drásticas nas últimas décadas. E quando perceberam que este aeroporto podia afetar a população que passa cá, a parte do inverno e, sobretudo, a paragem migratória, fizeram uma baixa assinada, aliás, fizeram uma petição ao Parlamento Português. Eu diria que, mais do que ser um passarinho que para um aeroporto, é uma bandeira. E é uma declaração de Portugal a dizer que nós damos valor à biodiversidade. Mas há ainda outras 200 mil avos, guardiãs do Tejo, entre patos trompeteiros, águias pesqueiras, abibes ou ibis, com ritmos e destinos diversos.